Fala galera do YouTube, tudo tranquilo? Quem está falando aqui é Isaac do canal Horta e Apartamento E hoje é um vídeo muito especial galera, sobre a colheita do meu melão imperial Aquele melão que eu mostrei no outro vídeo, que estava verde E agora ele está pronto para a colheita E vamos para o que importa Ele está aqui em cima Ele é esse adorável fruto aqui Maravilhoso, mas aconteceu uma coisa que me surpreendeu Ele é plantado nesse vaso Simplesmente a planta abortou Ele estava preso Aqui, estava aqui, onde o meu dedo está E simplesmente eu estava mexendo nele e soltou Então vocês tentem imaginar se eu não tivesse essa rede aqui para proteger Tinha caído lá, lá embaixo Então, graças a Deus eu coloquei isso aqui E te recomendo, se você for plantar, coloque porque é mais seguro Então vamos para o que importa É a primeira vez que eu planto essa variedade E eu vou... Está chegando a hora do almoço e eu quero... Experimentar esse maravilhoso fruto Que maravilha, pessoal Olha só que fruto lindo Deixa eu tirar essa rede aqui dele Para vocês terem uma noção Ele é bem parecido que parece na imagem Estou falando em relação ao desenho aqui, galera É aqui É esse aqui Que virou esse aqui Olha só, galera, que coisa linda Um fruto que agora vai para a sobremesa do almoço Acolhido da minha própria horta Pessoal, algumas pessoas me perguntaram Sobre o gosto do outro melão Eu posso dizer para você que foi incrível Foi o melão mais doce que eu comi na minha vida Foi aquele O melão amarelo que... Olha só Tem mais de dois, ó Depois da colheita do primeiro fruto A planta continua produzindo melão E isso é fantástico E eu queria que você também desfrutasse Dessa coisa maravilhosa que pertence a Deus Isso aqui é... Sem palavras Pessoal, se inscreve aí no meu canal Tem vídeo toda sexta-feira Vou trazer tudo e um pouco da natureza Algumas pessoas vão perguntar esse furinho aqui Pessoal, foi uma largada que tentou entrar Mas... Felizmente eu consegui eliminar ela a tempo Antes que machucasse o fruto Sobre isso aqui Eu só tenho que agradecer Foi um cultivo completamente orgânico As pessoas me perguntaram Umas duas Você coloca algum adubo químico? Não Isso aqui é 100% orgânico E saudável E agora eu vou oferecer para minha família O melhor Pessoal, escreve Eu estou com uma página lá no Facebook Escreve lá Escreve lá Curte lá para receber Outro conteúdo diferente aqui do YouTube Um forte abraço para vocês Espero que vocês tenham gostado Da colheita do melão imperial Plant E é isso aí Até a próxima galera Valeu Fala galera Dando continuidade aqui Eu não posso deixar de Abrir esse melão aqui para vocês Ele como é que é por dentro A polpa dele A semente E eu não fiz isso com o meu outro Vídeo do melão E eu resolvi fazer Esse vídeo aqui para vocês Terem Ter uma Um vídeo mais completo Desse cultivo aqui Que eu acabei de tirar da minha horta Vamos lá Vou cortar aqui em cima Ficou meio torto o corte Mas Olha isso galera Tem cheiro de baunilha Isso aqui Está extremamente doce Estou com água na boca E é plantado em apartamento Que você está Esperando também Poder colocar uma horta Na sua casa Desfrutar Dessa Estou até sem palavras Uma semente Mostrando para vocês aqui Uma semente Dessa aqui Aqui Transforma nisso aqui Agora Vai para a sobremesa Como eu falei para vocês E o melão ele já é doce Vocês tentam imaginar O orgânico Sem palavras galera Meus amigos Fiquem com Deus novamente E Vou trazer sempre mais vídeos De como plantar De como fazer uma horta Na sua casa Forte abraço Valeu